Fome Fome e tatuário muito aqui As pessoas estão morrendo de fome Em 2017 para cá estamos a tentar realizar o sonho dos angolanos Complicado, em plena via Benguela-Lubito A população a valer a estrada por causa do arroz que despejou de um caminhão Isso não está fácil Se me tivessem contado eu não acreditava, mas eu estava com os próprios olhos Benguela, a população na estrada, a população na estrada nesse momento a recolher trigo Recolha de trigo para alimentarem-se, conforme vejo aqui Sou aqui, fome, sou sede de água, farta de comida, nossa comida é lá no lixo Está no caminho certo A maternidade melhorou muito, o hospital pediátrico melhorou muito Então, melhorou o que? Os familiares tinham que comprar medicamentos cá fora e hoje isso já não acontece Penderam para comprar xarope, não estão nem para comprar xarope Esta crise foi gerada pela má governação do MPLA São incompetentes Eu não gostei nada Vá para a puta que te pariu Está contra o nosso presidente? Está contra o MPLA? Está contra a Angola? Se o MPLA continuar com essa visão, vamos nos espatifar Vem, se não acontece